É, e já começamos com o batalha. Eu não queria, né, mas... Kofi... Tá vindo pra cá pra... Cuidar dos meus pokémon. Não, não é aí... Tá, onde era mesmo o centro? Agora nem me lembro mais onde é o centro. Tá, aguinha... Aqui, aqui, aqui. Como bicicleta, você pode ir pro caminho das bicicletas. Bem lógico. Peraí, onde vende? Peraí, onde vende? Pokebolo. Peraí, aqui, aqui. Sei lá, acho que isso tá mentindo pra mim. Eu vou ter que ir em outra cidade pra comprar Pokébola. Então deixa eu voltar lá pra equipe Rocket pra ver se a gente consegue terminar logo isso. Tá, vamos ver agora pra onde a gente vai... BF12... B2F no caso... Ah, tanto faz... Não, aqui foi onde a gente entrou. Nada... Se arruinou nossos planos no Monte Lua... Puts... Toma... Caramba, o Charizard virou o principal, né? Tudo bem... Por que eu não gosto do Charizard? Ahn... Ahn... Embora o meu dedo esteja em cima do botão que corre... Ahn... Não entendi... Ekans... Já começou bem... Já levou um embora... Vamos usar o nosso ombro... Ahn... Ahn... Ok... Isso é tão normal mesmo... Mais um. Yes. Eu preciso... Capturar mais Pokémon e evoluir os que eu já tenho. Só R$ 766? Pouco. Olha o Giovanni aqui. Estou muito impressionado com você ter chegado até aqui. O Equipe de R$ 766,00 é um pouco. O Rocket precisa dos Pokémon para financiar seus planos malvados. Sou Giovanni, seu líder. Ah, ele vai querer batalhar. Batalha de 3. Beleza. Já começou com Onix. Então... Vamos dar para o Venusaur. Eu acho que ele tem mais chance. O Hawkslide. Tirou bastante. Comparado ao que os outros tiram, tirou bastante. Não. A gente vai continuar com o Venom. Um... Um... Escote de vinha... Com uma só. Um... 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 Vamos trocar pelo Kiki Atarek. Defesa de ferro. É isso. Ahn... não, por enquanto não. Kinga Scann? Kinga Scann é do tipo normal. Até onde eu me lembre. Putz. Super Objetivo, mas não tirou quase nada. Tá, agora a gente vai ver se funciona. Putz, porrada. Ainda fiquei confuso. É, funcionou. Caramba. Hum, acho que não é minha confusão. Tá. Vamos pegar pesado então. Quer pegar pesado? A gente pega pesado. . Isso é impossível? 3.700 Vejo que você treinou seus pokémon com muito cuidado Mas jamais entenderia como eram meus planos Dessa vez eu deixarei passar Espero que voltemos a nos ver Seu Scope Tudo isso para seu Scope Eu acho que acabamos por aqui Se eu pegar eu já peguei Então acho que eu vou ter que voltar para outra cidade que eu estava O caramba Vai demorar Vai saber eu vou voltar para outra cidade E nos vemos no próximo vídeo Porque Aqui não vai ter como não